MÉLI FURTAVO! MÉLI FURTAVO! MÉLI FURTAVO! MÉLI FURTAVO! A CANTA! MÉLI FURTAVO! Pega o Globo, galera! MÉLI FURTAVO! MÉLI FURTAVO! MÉLI FURTAVO! MÉLI FURTAVO! Oh meu pai! Júlio, curte a mulher Júlio, curte! É nós da fita, estamos aqui no show da Nelly Portado! É Sérgio! É muito demais! Tá escuro pra caramba! É nós da fita!